Então, me explica as principais funções de comunicação, só pra gente entender. Em geral, as primeiras funções são os pedidos, porque a criança, lembra, falei, o cérebro precisa comunicar pra sobreviver, então a criança aprende a fazer pedidos, que é o choro. Ela pede pra comer, ela pede pra ser cuidada, ela pede pra trocar a fralda, enfim. A gente tem, basicamente, cinco tipos de pedido diferentes, mas os principais do início da vida é o pedido de ação, que é quando a criança pede pra você fazer alguma coisa. Pedido de objeto, que é quando ela quer um objeto ou algo, né? A gente tem protesto, que já sai do pedido, mas é quando a criança demonstra que não quer algo e interrompe aquilo, não continua. Basicamente, assim, eu acho que esses são os... Principais. Os grandes, né? Sim, falando isso é bem nítido. Muito frequente. Com um ano, as crianças costumam usar 15, conseguem usar 15 funções de comunicação, e a criança de um ano fala pouquíssimas palavras. Então, isso é algo que anda mais depressa do que a fala. E, nesse período de aquisição de linguagem, a criança tá lá processando tudo, guardando tudo, tá olhando tudo, né? Interagindo, enfim. E aí, quando chega no final do primeiro ano de vida, ela tá fazendo o balbucio, que é treino motor da fala. Mamá, mamá, pá, pá, pá. Só que, toda vez que ela fala mamá, a mãe fala... Mamá, mamá, pá, 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 pá. E a criança faz... Olha aí. Isso que eu consigo fazer, intencionalmente... Traz aquela criatura que tem seios e que vai me libertar, né? É mágico. E traz de forma mais rápida, na verdade, né? É muito mais eficiente. Mágico, muito, né? Não, e aí, quando ele fala mamãe, o que que acontece? A casa vem abaixo. Nossa, mamãe. Aí, é o reforço, né? Top. Todo mundo dá atenção e faz festa. Reforço diferenciado. E dá TT, aquela coisa, né? E aí, o cérebro entende o quê? Putz, esse jeito é mais econômico, né? É mais fácil e mais eficiente. Eu consigo fazer isso, dou conta de fazer isso. E aí, o cérebro, né? Parece que é algo muito simples, mas esse cérebro, que até ali era concreto 100%, né? Porque o que a criança fazia antes era pegar, cheirar, sentir, tudo aquilo que a gente falou de manhã. De sensório. Quando ele usa uma palavra pra significar algo, ele deixa de ser concreto e entra nos processos abstratos. Ai, que lindo isso, né? É bonito isso, né? É.